Fala pessoal! Hoje eu estou trazendo para vocês um vlog e hoje eu estou no shopping aqui com eles. E junto? Gente, se inscreve no canal e deixa o like. E para vocês terem um gosto desse shopping, olha a vinheta do shopping que foi gravada aqui na frente. Olha a vinheta, vocês vão ver como estão legais. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Gente, e eu estou aqui no shopping. E agora a gente vai para a parte mais legal do shopping. Não, não fecha não, pelo amor de Deus, Abel. Pronto. Daqui a pouco a gente vai passarar e vai comprar o livro. E esse vídeo vai ser bem rapidinho porque eu estou com medo de ser assaltada aqui nesse shopping. Olha como é legal. caraca, mano, é louco, é louco, mano. É muito legal. É muito legal. Bora, dá para ver a praia. Vou dar uma citadinha. Vou dar uma citadinha. Gente, é muito lindo esse shopping. Meu Deus, que susto. se inscreve no canal, se inscreve no canal e deixa o like. E se vocês querem ver mais vídeos aqui nesse shopping, se inscreve no canal e deixa o like. Gente, a gente vai para a Saraiva. E a Saraiva está muito grande. Eu nunca vi uma Saraiva assim. Vem cá, meu ruginho. O que é isso aqui, hein? Ai, Senhor. Gente. Vamos acompanhar como é lindo. Vê, gente. Oi, gente. É muito legal. O piso daqui dá para aparecer um negócio de patins. Deu um negócio aqui de patins e o que é um negócio de patins. E o que é um negócio de patins? E eu acabei. Ai, cara. Se inscreve no canal e deixa o like. Tá vendo? Vai dar uma rodinha aqui. Vai dar uma rodadinha aqui. Lá, 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 como eu adoro passear Passamos lá Ai, sim Calma, me espera Tô perdendo todo mundo aqui no shopping Só gravando esse vídeo Todo mundo vai fugindo de mim Bora pro carnaval Oi, oi, oi Gente, ó, põe, ó Desce, desce, e a cá A escada rola Que legal, vamos lá Que medo Ai Ainda estão construindo Vem que legal Eu gostei esse jopo Lá tem o Wi-Fi aqui Pegar o Wi-Fi Eita Eu caí duas vezes Agora quem caiu foi minha irmã Eu não estou com muito carinho na volta É que eu vou descer Meu braço está doendo Tem que contratar um gravador Agora a gente saiu do barulho Olha o barulho Que uma maquinada legal Olha gente, uma máquina que está linda Deixa eu mostrar para vocês Aqui, essa máquina aqui Está vendo? Essa máquina Eu tenho que correr que eu estou quase me perdendo nesse shopping Pronto, eu contratei um gravador Só que não É a parede Tem parque de diversões Eu vou ser um Eu vou virar Lucas Neto Eu vou para o parque Eu acho que precisa de cartão Eu acho Hora de fusilamento Gente, olha que legal Imaginei Eu ia quebrar tudo isso Olha o barulho Ah, que legal Brincadeira de criança Como é bom Como é bom Na vi-rap Na ri-rap Como é bom Na ri-rap No shopping Pátio linda Como é bom Caraca, vou pegar uma foto ali Que mulher feia Mãe, eu vou tirar uma foto Mãe Tirar uma foto Que mulher feia Mulher feia Mulher feia Vou tirar uma foto Pera, pera Tira uma foto Tem que ser selfie Gente Oi, minha mãe Meu Deus, eu me perdi Olha aqui Calma, eu vou ser chupressa Cabeu, lipsozão Olha A mim não É lipsozão Ah, quase não Ah, meu bravo Babiléno Voltais Voltamos pro barulho Tava tão bom Olha agora Ai Eu ia cair de novo Deixa eu relaxar aqui Ai Bora, vai, vai Tô aposentado Oi Oi Nem comecei a trabalhar Como é que eu tô aposentado Bora, vai Um pouquinho Bora Um dia é isso, cara Eu não quero saber um dia não Só quero saber Porque eu quero Não sair Porque eu tô na minha mãe Oi Gente, perdi Eu disse que ia me correr no shopping Calma aí, gente Eu vou parar o vídeo É rápido Gente, eu já cheguei Eu não pude gravar Certas coisas no shopping Mas foi muito legal Vocês vão achar muito legal Se inscreve no canal E deixa o like, tá? E deixa o like, tá? Vamos lá E deixa o like, tá? Vamos lá Vamos lá